Música Estamos iniciando mais um programa Lexo Divina de um Versículo Bíblico. Neste programa nós continuaremos a nossa série sobre as bem-aventuranças. Hoje nós veremos a quinta bem-aventurança, que está no versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouçamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou então em outra tradução que diz, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós sabemos que as bem-aventuranças é um autorretrato de Jesus. E nós vamos ver no Evangelho Jesus vivenciando toda a dimensão da misericórdia. No capítulo 9, no início do capítulo 9. Onde é narrada a cura de um paralítico. Trouxeram para Jesus um paralítico. E Jesus ao ver o paralítico diz, Tenha ânimo meu filho, os teus pecados te são perdoados. Esta é a primeira dimensão da misericórdia. O perdão dos pecados. Jesus é misericordioso, porque ele veio, enviado pelo Pai, para perdoar os pecados. Mas o texto continua. Ao ver isso, os escribas começaram a discordar. E Jesus se volta para o paralítico. E mais uma vez, disse, levanta-te e anda. E assim Jesus cura aquele paralítico. E assim está a segunda dimensão da misericórdia. A misericórdia é o bem feito ao outro. A misericórdia é o bem que vai de encontro à necessidade, à miséria humana. Que ela pode ser corporal ou espiritual. Assim podemos compreender que a misericórdia se manifesta no perdão dos pecados. E no auxílio, na ajuda, na necessidade daquele que está sofrendo. E assim compreendemos como Jesus viveu a sua misericórdia. E aí nós podemos dar um passo a mais. Qual é o nosso chamado? Como nós podemos viver a bem-aventurança dos misericordiosos? Como nós podemos ser misericordiosos com os outros? Primeiro e fundamental ponto. O perdão àqueles que nos ofendem. Todos nós, na nossa vida, vivemos situações em que os outros, consciente ou inconscientemente, nos ferem. Nos faz sofrer. Nós somos misericordiosos quando perdoamos a essas pessoas. Nós somos misericordiosos quando damos uma oportunidade a mais a esta pessoa. Nós somos misericordiosos quando não cultivamos aquele mal-estar, aquele mal desejo sobre essas pessoas. E desejamos e decidimos perdoá-las. A segunda forma de viver a misericórdia são as obras de misericórdia. E para isso nós vamos pegar o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, que tem um ensinamento muito interessante sobre o que são as obras de misericórdia e como elas se dividem. É no número 2447. Diz, as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Assim, as obras de misericórdia se dividem nessas duas direções. Nas obras, nas necessidades, nos sofrimentos corporais e espirituais. O primeiro é espiritual. E o catecismo diz como nós realizamos obras de misericórdia. Instruindo, aconselhando, consolando, confortando. São as obras de misericórdia espiritual. Como também perdoar e suportar com paciência as pessoas com que nós convivemos. E o catecismo continua dizendo, As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros e sepultar os mortos. Assim, nós podemos compreender essas duas formas de obras de misericórdia. Ajudando aquele que necessita, de forma concreta, tomando atitudes ou nas suas necessidades espirituais e corporais. A quem faz isso? Jesus promete algo que não existe, talvez, nada mais que necessitamos. Ele promete a quem vivencia a misericórdia na sua vida, a própria misericórdia. Não uma misericórdia qualquer, mas a misericórdia dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E qual é a misericórdia que Jesus vai nos dar? A misericórdia de perdoar os nossos pecados. E quem de nós não precisa disso? A misericórdia de ele viria auxílio das nossas necessidades espirituais e corporais. Assim, ele exerce misericórdia com quem é misericordioso. Que hoje o nosso coração seja atraído a Jesus misericordioso, para sermos, junto com ele, misericordiosos com os nossos irmãos. Amém. A misericórdia de perdoar os nossos irmãos.